Está curtindo a Freedom Musical? Aqui a sequência faz a diferença! Ai, eu comando o galhata de rosto e é bonito! Vamo lá! Você está curtindo a Freedom Musical? A sequência mais pedra da rica! Segura sua merda! Vamo lá! Você está curtindo a Freedom Musical? A sequência mais pedra da rica! Frito Musical! A evidência do reggae no Brasil, Do brigo de qualidade, Do brombar, Babilão, Sleio, Ai, I got your right! Tá curtindo a rica! Babilão, Mó, Won't see the light! De mais de quiki, Mo, Sleio, E agora, Ganha pelo da ilha! A sequência mais pedra da ilha! E Babilão, Na Fá, Do What I am, I shall start! Amor, Amor! 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 Amor! Amor, Amor! Amor, Amor! Amor, Amor! Amor, Amor! Amor, Amor, Amor! Amor, Amor! O que é isso? 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 O que é isso?